Ficou pronto o relatório da Câmara de Bairro em Bairro, onde já colhemos a assinatura dos vereadores. Esse evento que foi realizado lá no Parque São Bento, elencamos aqui as principais demandas do bairro. Já pedimos uma agenda com o senhor prefeito municipal, prefeito José Crespo, com todos os vereadores, para que a gente possa mostrar para ele quais são as prioridades daquele bairro. Eu tenho certeza que o prefeito vai atender as demandas daquela população. E o próximo Câmara de Bairro em Bairro será no bairro Júlio de Mesquita, em data ainda a ser definida. Mas a ideia é levar a Câmara Municipal no seu bairro, para que você, morador da sua região, possa discutir, porque só você sabe quais são as prioridades do seu bairro. E levar todos os vereadores para poder dar ouvidos para você, esse projeto já é um sucesso. Mais de 200 pessoas participaram no Parque São Bento e não tenho dúvida que não será diferente no Júlio de Mesquita. Muitas pessoas vão participar. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132. Conte sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba.